Fala player, beleza? Willzer aqui trazendo para vocês mais unboxing hoje do Xbox Series S Player. Eu acabei de, na realidade eu me desfiz do Xbox One X. Cara, é muito nome, né? A Microsoft podia ajudar, né? Xbox 1, 2, 3, 4, 5, 6 igual a Playstation, mas enfim. Estamos aqui, vamos fazer o unboxing agora dele. Ele acabou de chegar, então a gente vai fazer aqui o unboxing dele. Eu torcer para que não seja, sei lá, uma panela ou qualquer coisa parecida. Mas a ideia aqui, player, é eu vou começar a trazer novos vídeos aqui também. Aqui, ó, já o Xbox. Vou começar a trazer novos vídeos aqui para vocês do novo Xbox Series S, tá? Como eu comentei, eu queria o Series X, mas, cara, é impossível, né? A galera, infelizmente, os cambistas estão comprando aí e revendendo por valores absurdos. Vamos, deixa eu tirar aqui. Tem uma preocupação muito grande com a caixa, tá? A nossa famosa caixa de som. Legal. Meu, a caixa é muito pequenininha, né? O console é bem pequenininho. Deixa eu tirar aqui já, até aqui já, uma parte para destacar. Não, o papelão não, mas beleza. E, deixa eu ver, estranho, cara. Ele era desse jeito mesmo? Sério? Vamos embora. Cara, eu acho que eu estou abrindo tudo errado na realidade, né? É aqui, ó, cabeça. Cara, eu estou abrindo tudo errado, o console. Olha isso, mano. Mas que negócio chato isso. Mudei isso, porque eu adoro caixa, na realidade. Ah, é desse jeito, não. Eu abri certo na realidade. Vamos lá. Caixa aberta. Bacana. Papelão. Aqui a gente tem Power Your Dreams. Ou seja, empodere seus sonhos aí. Vamos ver o que vem na caixa. Já abro o console. Vamos deixar ele aqui. Olha a diferença de tamanho. Olha a diferença de tamanho. Mas vamos olhar o que tem aqui. O que vem na caixa. Tá? A gente tem aqui. Isso aqui. Introdução. HDMI e tal. Aqui é um informativo de como que é. O que vem, né? Então aqui a gente tem. O que tem atrás do aparelho. Né? Introdução. Connect. Baixo aplicativo. Siga as etapas. Tem um código QR aqui. QR Code. E aqui. Suporte adicional. Pilha, né? Microsoft pilha. É beleza. Tem algumas recarregáveis aqui. Aqui dentro da caixa. Não tem mais nada. Ele vem bem protegido. Esse papelão aqui é duro, cara. Vem bem protegido aqui. Vamos abrir aqui agora. Vendo o que vem aqui. Aqui a gente tem um cabo HDMI. Tomada. Padrão brasileiro. Tá? Isso é importante. Aquele tomada de 8, né? O guizinho que é igual do Playstation, inclusive. E aqui a gente tem um cabo HDMI. High Speed. Tá? Então isso melhora bastante a conexão. Principalmente em TVs 4K. Pra você conseguir ter o máximo de performance. De performance a 120, 60 quadros por segundo. Aqui o manual. Tá? Microsoft. Guia. Enfim, em português. Não tem mais. Não tem nada de mais nisso. O controle. Antigo. Eu acho que tá aqui, inclusive. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Olha aqui. Negócio de bagunça aqui, player. Onde tava o controle? Pega o controle do PS5. O branco. Vamos lá. Vamos fazer um breve comparativo também. Dos controles. O patrocinador aqui da... Da... Da Microsoft Duracell. Beleza. Aqui temos alguns controles. Eu vou tirar a caixa aqui de lado. Player. Porque não tem mais nada nela. Ó. Caixa super pequena. Console super pequenininho. Deixando os controles aqui, ó. Aqui de lado. E a tá. A caixa vem pra cá. Mais uma caixa pra minha esposa querer me matar. Porque eu adoro... Nossa, ele é muito leve. Eu adoro guardar caixa. Então, vamos lá. É... Controle lado a lado. Controle antigo. Controle novo. O que muda é o pad. Muda a parte de cima que era preta. E agora é branca. Aqui. Pouquíssima diferença. Tá? O que muda que vocês vão ver também. Que eu já percebi logo quando eu peguei. É aqui, ó. Tem um gripzinho. E aqui não tem. Tem um grip menos. Ele tem um gripzinho. E tem um grip aqui também. Vocês vão perceber nos gatilhos. Ó. Né? Porque realmente isso aqui é muito liso. Escorrega. Aqui ele tem um pouquinho mais de atrito. Tá? Outra diferença. No D-pad. Que tem esse D-pad aqui. Pra jogo de luta. Isso aqui é sensacional. Tá? Porque não tem Street Fighter no Xbox. Caramba. Mas enfim. Vamos torcer pra que no próximo... O Street Fighter Series saia pra Xbox. Ou seja. Né? Porque eu gosto de controle assim. Pra jogar jogo de luta. E aqui tem esse novo botão share. Que não tinha antes. Você tinha que apertar aqui. Sujeira. Tinha que apertar aqui. Enfim. Entrar no menu lá. E fazer. Mas... Tá bem legal. Você tinha que apertar isso aqui. Depois apertar isso. Eu nem lembro. Mas legal. O controle é praticamente o mesmo. Aqui embaixo. Aqui embaixo tem esse design. Aqui ele tá reto. Né? Mas... Assim. Pegado igual. O... Os botões... Idêntico. Não muda nada. Eu acho barulento. Barulento o botão do Xbox. Mas enfim. É... O analógico... Muito parecido também. Esse controle aqui eu tenho ele... Deve ter ele um ano. Um ano e pouco. Enfim. E... A entrada aqui em cima. É Type-C. E o antigo era... Micro USB. Isso é importante também. Tá? Melhora aí. A conexão. Também muda alguma coisa de conexão. Embaixo. Exatamente a mesma coisa. E atrás. Também exatamente. A mesma coisa. Beleza? Então. Show de bola. Só um... 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 Side by side aí. Com o controle do PS5. Você vê que o tom de branco é diferente. Dos dois. Né? O controle do PS5 tá mais próximo do Xbox agora. Né? Em questão de pegada. Colocar assim pra vocês terem uma ideia. Lado a lado agora. De costas. Beleza? Bacana. Bacana. Agora vamos para o... Console que é o mais importante. O controle sem um console não é nada. Então vamos embora. Aqui de novo esse negocinho aqui. Tá embalado. E aqui está o Xbox Series S. Que também pode ficar nesta posição. Ele tem aqui ó. Umas borrachinhas embaixo. Vocês podem ver. Ou ele pode ficar nessa posição com essas borrachinhas embaixo aqui ó. Então ele pode ficar assim. Quadradinho. Ou assim. Parece um forninho elétrico né. Mas... Atrás... A gente tem... As entradas. O storage né. O cartão de memória proprietário da... Que custa dois mil reais. De SSD. HDMI out. É... USB. O que eu acredito que seja USB 3.0. E o cabo de Ethernet rede. E o resto é de versão. E tem mais um cabo aqui. E um botão para sincronizar. E obviamente o botão de ligar. Beleza? Entrar a saída de ar aqui. Não sei se a entrada é aqui ou saída. Mas eu acho que a entrada deve ser por aqui. E a saída por aqui. E aqui em cima também a gente tem um pouco de... Pra... Pra... Pra dissipação do ar. Que entra e sai do console. Vamos colocar lá do lado aqui. Os dois... Branquinhos. Ai... Cara... Só pra vocês terem uma ideia. Do tamanho... É... Do Xbox Series S. E o poder que se console tem. Tá? Tem muita gente que compara com o Xbox One X. É... Não dá pra comparar. São tecnologias totalmente diferentes. Depois eu trago um no canal pra vocês. Eu fiz uns vídeos de Xbox One X. Pra comparar com vocês a questão de gráfico. Mas esse cara aqui, ele promete desempenho. Ele não promete. Ele não tem resolução 4K. 1080p, 60fps e até 120fps. Desempenho esse cara aqui. Tá? Depois eu vou falar pra vocês. Trago pro canal aqui. Quais são as minhas primeiras impressões. Já vou rodar alguns jogos nele. Hoje à noite. E... E é isso. Player. Espero que você tenha curtido. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Comentem aqui. Façam as perguntas. O que vocês querem saber sobre o novo Xbox Series S. Que eu vou trazer com todo o prazer. Beleza? Deixa eu tirar o Playstation 5 aqui. Que você viu só como comparativo. Você hoje não é protagonista, querido. Quem é protagonista é esse cara aqui. Beleza? Então, Player. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri